Chegamos ao segundo episódio deste novo quadro do canal Oratória Sem Medo, em que eu trago pra você, compartilho com você, aprendizados de comunicação e oratória, o livro mais lido do mundo, a Bíblia. E qual será a nossa reflexão de hoje? E antes disso, vou até ler pra você um versículo que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Vamos lá. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que serra os lábios? Por sábio. Quais são os aprendizados que nós temos neste capítulo? A importância de sermos o quê? Bons ouvintes. Você sabia que ser um bom ouvinte melhora e muito a qualidade das nossas relações pessoais, profissionais? Por que isso acontece? Porque hoje a gente tem uma ânsia, uma vontade de falar o tempo todo, de contar histórias, de interromper as pessoas. Já notou como nós temos essa necessidade de querer falar, 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 contar, contar, contar e pouco ouvir? Sendo que, imagina uma situação, você conversando com uma pessoa e essa pessoa dispara, falar, 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 contar um monte de coisa, um monte de história, despejar um monte de coisa em você. E você, assim, pouco comenta, mas escuta. E quando termina aquele momento, a pessoa diz assim, ai, amei conversar com você, puxa, como você é legal, me senti assim, abraçada, acolhida, muito obrigada, viu, por esse papo. E você pensa assim, puxa, mas eu não falei quase nada, fiquei aqui na minha só escutando e a pessoa se sentiu tão valorizada, tão reconhecida. E por que isso aconteceu? Porque o escutar é como se fosse um novo abraço, as pessoas se sentem abraçadas, acolhidas, quando são ouvidas. E até a Bíblia diz isso, nós somos tidos como sábios, como pessoas que têm sabedoria, que têm inteligência. E por quê? Porque escutamos. Quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. Já percebeu isso? Quem fala demais tem algumas questões importantes. Pode falar o que não deve, pode trazer uma informação que seja indiferente para o ouvinte, pode ser cansativo, pode repelir a atenção das pessoas. E aquela pessoa que escuta, acolhe, abraça, traz um aconchego. Pense nisso. E no vídeo de hoje eu quero te contar por que é tão valioso nós sermos bons ouvintes. Se você ainda não faz parte deste canal, convido você a se inscrever no canal Oratória Sem Medo, já curtir esse vídeo. E vai me ajudando aqui nas sugestões, que esse quadro ainda não tem nome e eu quero a sua ajuda. Deixa aqui nos comentários. Primeira grande vantagem de nós sermos bons ouvintes é que o bom ouvinte fomenta relacionamentos muito mais profundos. Quando nós escutamos atentamente, nós valorizamos o nosso ouvinte. Nós reconhecemos, nós tornamos ele importante nessa conversa. Isso ajuda demais a fortalecer os laços emocionais, a criar conexões, a poder ajudar o próximo. Quando eu escuto, eu sei de que maneira eu posso te ajudar. Porque se você não me contar aquilo que você está precisando, não adianta eu ser uma pessoa assim, muito bondosa, generosa. Porque eu não vou saber de que forma eu posso te ajudar. Eu preciso escutar e escutar com qualidade, sem ficar pré-julgando. Além disso, aumente muito a confiança. Você quer se tornar uma pessoa confiável? E isso pode ser no seu relacionamento pessoal, com novos amigos, com marido, esposa, filhos. E pode ser no seu relacionamento profissional também. No profissional, é muito importante que a gente também saiba escutar. E com certeza, escutando o seu cliente, escutando o seu líder, o seu liderado, certamente você se tornará uma pessoa muito mais confiável. E o confiável é aquele que não fica contando as fofocas para os outros, não. Eu escuto o que você me conta e fica entre nós. Eu mostro para você que você pode se abrir, que você pode trazer informações, que às vezes você fica assim, ai, com filtro ou sem filtro? Vou falar ou não vou falar? Não, pode falar sem filtro. Pode confiar em mim. O bom ouvinte também previne mal entendidos. Sim! Escutar ativamente ajuda demais a evitar mal entendidos na comunicação, aqueles ruídos na comunicação. Quando você presta atenção numa informação, numa história, numa pergunta que foi feita, certamente você vai trazer a melhor resposta, o melhor comentário, e com isso vai evitar qualquer tipo de mal entendido. Aquele diz que me disse, ou ainda aquela informação que pode ter uma dupla interpretação. Você não fica pré-julgando o outro. Você recebe a informação e se tiver dúvidas, pergunte. Outra grande vantagem de sermos bons ouvintes é que melhore muito a comunicação. Afinal, o bom comunicador não é só o bom de oratória, é o bom de escutatória também. Eu preciso escutar muito bem aquilo que você me traz, aquilo que o meu ouvinte conta, para justamente dar a melhor resposta. Fazer o comentário que é pertinente. Não adianta eu ficar pré-julgando ou supondo o que vai ser dito, porque já sei onde ele vai chegar com essa história. Não, espero ele chegar mesmo até o final para você fazer o seu comentário. Quinta vantagem é que resolve conflitos de maneira construtiva. Quando eu escuto ativamente, quando eu sou um bom ouvinte, eu dou a oportunidade da outra pessoa, do meu interlocutor, expressar as preocupações, as emoções, e isso facilita muito na resolução pacífica dos problemas. E agora que já vimos tantas vantagens de sermos bons ouvintes, de sermos sábios, segundo a Bíblia, como se tornar um bom ouvinte? Fernanda, me dá uma dica, vamos lá. E a primeira é esteja presente. Elimine tudo o que distrai você. Vamos supor que o seu celular te distrai, porque sempre vem aquelas notificações, é que você quer dar uma olhadinha, sabe o que ele falou? Se isso distrai você, não deixe o seu celular virado ali para você ver as notificações. Deixe ele no silencioso. Se possível, até deixe o contrário, não fique olhando para a tela dele para resistir à tentação de desviar a atenção para outra coisa. Esteja 100% concentrado naquela história. Se é para você conversar, se é para você estar junto com aquela pessoa, esteja 100%. Segunda dica, segunda estratégia, demonstre interesse pelo outro. Lembra da pergunta que nós falamos? Perguntas abertas? Agora é o momento. Trazer perguntas abertas. Eu falei sobre isso no último vídeo aqui no canal, de quinta-feira, quando eu falei sobre podcast, um manual para você falar bem nas lives, nos podcasts. E uma das estratégias foi faça perguntas abertas. Do contrário da pergunta fechada, que é aquela em que a resposta é sim ou não, na pergunta aberta, você dá a oportunidade da outra pessoa desenvolver um assunto, contar uma história, ilustrar com um exemplo. Agora, se você faz pergunta fechada, por exemplo, você lê a Bíblia todo dia? Sim. Ou não. Você gosta de ouvir jazz? Não. E ali termina o papo. Não dá para... Dificilmente a pessoa vai dizer assim, não. Ah, mas eu gosto de escutar samba. Dificilmente ela continua o assunto, porque não vai ter tanta relação. Por isso, faça perguntas abertas. Por quê? O quê? Qual foi? Com certeza isso vai te ajudar muito nesse processo de ser um melhor ouvinte. E a última estratégia que eu quero compartilhar hoje é evite interrupções. Cada vez que você interrompe a linha de raciocínio do seu ouvinte, a história que ele está te contando, ele pode se perder. Você não vai dar oportunidade de ele se sentir realmente valorizado, de você ter uma conexão mais profunda com ele durante essa conversa. Por isso, resista à tentação de querer compartilhar o seu exemplo no momento em que ele ainda está contando o dele. Conta aqui para mim. Dá para você ser um melhor ouvinte? Eu tenho certeza que eu posso melhorar essa habilidade no meu dia a dia. E com certeza isso nos traz muitos ganhos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Gostou do vídeo? Gostou da reflexão? Deixe aqui nos comentários. Te vejo muito em breve. Um beijo e até o próximo.